Salve seres humanos, a gente fala sou eu o WIMI E hoje pessoal, estamos começando mais um mapa de terror Que eu não sei se vai ser uma série né Mas isso é uma série que eu faço de mapa de terror Tá meio alto esse barulho viu meu Então isso aqui é um mapa chamado Black Light Que eu acho que quer dizer escuro e claro Alguma coisa assim né Então, vamos ler aqui as regras rapidinho Não quebrar blocos Não dormir nas camas Não matar monstros E não... E... Não sei o que é isso ali não Enfim É... Vai! Ai! Resort spec, blacklight já tá Render chance normal e max FPS recomendado E não funciona o meu Então, vamos começar aqui, chega de falar, né? Vamos lá, gente, vamos lá E aí, começa ou não? Opa, tamo indo pra outra dimensão Aê, tá começando aqui o negócio Aí, Jesus, tá piscando ali já Vamos ver quem tem aqui Ai, meu Deus do céu Meu atitude amado Pera aí, deixa eu colocar aqui algumas... Alguns video settings Né? Colocar no max FPS que impediu E business no C60 Ah, vou colocar aqui mesmo Mas não dá, ó, max FPS Cai meu FPS Tem que colocar no balancete mesmo Meu PC é muito ruim Vamos lá Ai, ai Vamos lá, gente, hein Sem... Sem medão O que deve ter aqui? Vamos ver Ai, meu Deus Que barulho são esses? Espera, falou pra mim não matar monstros Então quer dizer que aqui tem monstros Eu nunca fiz um com monstro Só foi o raio Calma aí Calma Ai, meu Deus do céu Fecha, 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 fecha 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 Ah, gente Senão não tem medo não Tem lá O que é esse, Jesus amado? Ah, eu vou subir aqui mesmo Porque o cara não tem medo não, viu? O cara é corajoso aqui Fecha, vamos lá Vou deixar o máximo claro possível na edição pra vocês, né? Pra vocês não... Eu tô agachado Porque daí os bichos não me vê Ah, e aqui é lá embaixo E aqui em cima é lá em cima Ah, o que eu falei? Ai, sai O que tem aqui? Vamos ver, sangue Será que mais? Será que eu tenho que descer lá? Deixa eu descer aqui Será que eu tenho que descer lá? Mas lá não tem nada, eu acho Tem alguma coisa ali do lado Deixa eu ver O que tem aqui do lado E se eu pular lá e não conseguir voltar mais? Ah, vou pular Que isso, meu pai amado Opa, caí, caí, caí Vem aqui pra cima Eu não sei como eu tô aqui em cima Mas eu tô E aqui não tem nada Então não tem problema, né? Estamos sem medo Vamos lá Ai, meu pai amado Que raiva desse som Deixa eu ver que tem por aqui Aqui não tem nada Tem um bichado aqui Se passou, alguém bichando aqui Ai, Jesus amado Que isso? Sai, 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 sai Ai, 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 ai Eu ouvi barulho Eu vou sair correndo Tem alguém atrás de mim? Não, que susto Ai, meu Deus É uma cama Ai, ai Eu tô com medo do nada Eu tô tremendo Aqui eu não entro Eu não entro Eu não vou É Deixa eu dar uma pausa aqui, gente Que eu tô arrepiado já Tô corajoso pra caramba, né? Como vocês podem ver Eu tomo susto com raio Opa, sai daqui Isso aqui não é lugar pra mim, né? Minha mãe sempre falou pra mim Ui Nunca vai em uma porta de ferro trancada E é por isso que eu não vou lá Não posso dormir nas camas Opa, aqui tem uma coisa Houve barulho de bicho Mas não tem nada aqui, ok O que é isso? Não é nada Também não é? Deixa eu ver Aqui não tem nada Ai Bom, aqui eu não vim ainda, né? Não vim, não vim, não vim Não vim mesmo Não vim Vim aqui, meu aço Ai 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 Que isso? Para 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 agora Corre, corre Ai Meu Deus Corre pra cá Corre pra cá Corre pra cá Meu pai amado Eu vou começar a correr por aqui Que nem um doido Que eu não tenho onde tem que ir De acordo De acordo Deixa eu Vou descer Ai O bicho O bicho Sai 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 daqui Bicho Sai Ai Ai Eu tô tremendo Não Ai Abriu 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 Fecha Fecha Eu mordi minha língua Eu mordi minha língua Gente Ah Esse mapa é o pior de todos Ai Que susto Que foi esse? Tá escrito aqui Stop Stang Pra mim parar Não sei o que Dane se você Vou matar Alguma coisa Morreu Eu não sei Eu não vou voltar por aqui Não Se o bicho estiver ali Deixa eu vir aqui No cantinho Deixa eu ver Se tem alguém aqui O bichão Foi embora Vamos parar Não abre Não abre É ele É ele É ele Não tem que sair correndo Não tô nem aí Ah Corre Fecha 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 Vocês viram a cara Daquele bicho Ai meu Deus Pior que não tem nada Aqui pra me pegar Pra nada Ai meu pai Vai Porta Tem que ter como Passar aqui Não dá Vai ter alguma coisa Aqui Não sei Vou sair daqui Rápido Ai meu Deus O que que é isso Eu vi ele por aqui Ô gente Tô muito arrepiado Eu não aguento mais Para O que foi esse barulho Ai meu Deus Vamos parar Uma porta Vou fechar essa porta Fecha Tá escrito a mesma coisa Ai quebrou Não pode quebrar Deixa eu fechar E sair correndo O que é isso aqui Vamos ver o que tem aqui dentro Deu uma perna Sanguinho aqui do básico Né Normal isso Nos mapas de terror Abre aqui de longe Tá Tá de dia lá fora Nem dá medo não Ai Esse corredor aqui Que não tô gostando Nada Ó o segundo ano Ai lá Que feiozão Vamo lá hein Vamo lá gente Vamo descer na rádio Não vou descer lá não Tô doido Aqui é o hospital Não ali é o hospital É aqui é o hospital Ali é a maca Que eu já fui Ali foi a porta Vamo ver Já entrei aqui Gente desculpa se tiver um pouco de lag Tá aqui Meu peixe não é muito bom Deixa eu coçar minha mão Vamo lá Ai o bicho ali embaixo Será que ele vem atrás de mim? Acho que ele não tá me vendo Vou pular aqui mesmo Recepção Descer ó Aqui Devagar Devagar Ai meu Deus Ai não vou apertar não Vou ver que tem antes aqui Ai não vou não Vou apertar sim Ai devia ter fechado a porta Apertei mesmo Tô nem aí Ai Ai É só um raio Calma Tem alguma coisa por aqui Desculpa gente Eu não consigo comentar direito mesmo Porque Isso aqui dá muito medo E eu E eu fico Na tensão máxima Olha Vocês podem ver na minha cara Não é mentira não Eu morro de medo dessas coisas Aqui tem algum bicho ali É um bolo mesmo É Trapaça Imagina você preso no mundo de terror Você vai seguir regra Você vai sobreviver Rapaz Isso aí sim Olha aqui tem um bloco Bagulho de negócio de música Nossa que raiva desse raio Ai o bicho me viu Ah não 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 Para 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 que me ver Mas vou de me seguir já Mas eu tenho que descer lá E agora Acho que eu vou pegar uma espada Tem ali Será Vamos lá pra ver Mas eu acho que eu já vim aqui né Ali Já vim já Ai Vamos voltar lá Meu Deus do céu Tô morrendo de medo Eu acho que eu já vou Já vou Daqui a pouco eu vou parar Ai ai Tô com medo Pelo amor de Deus Você não deixou o like Ainda pode deixar agora Que Jesus amado Ai o bicho O bicho O bicho de novo Sai O que que eu vou fazer Para despistar esse bicho Eu preciso descer Ai eu vou sair daqui Vai 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 Vou achar um lugar seguro aqui Segura entre aspas né Porque nada aqui é seguro Vou ficar aqui mesmo Então pessoal O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Né Que fui muito feroz Olha eu vou tirar Eu vou tirar o som Vou tirar tudo Música Som Que eu tô morrendo de medo Tô mesmo Tô Eu arrepiei Que nem um doido aqui Se vocês querem que eu continue Trazendo Vídeo desse mapa Vocês Deixem o comentário Deixem o like Deixem o like Like E E também comentem assim Hashtag mais Mais o uso do i É É isso ai Então É isso ai O vídeo vai ficando por aqui E Fui Vídeo 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 Tchau.